Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal e lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, tá? 1xbet é o patrocinador desse vídeo, uma empresa global bookmaker, cooperação com Barcelona e outros times de futebol. Eles também fornecem ganhos, pagamentos, pagamentos são rápidos, né? E este é o mais confiável bookmaker. Há fézinhas aí, galera, não só em esportes, mas também em esporte, beleza? Campeonatos do Brasil, Liga dos Campeões e também várias outras ligas que já estão na linha da 1xbet, tá? Jogos como neste sábado, no dia 16 de março, entre Osasuna e Real Madrid, ao meio de 15. Você também pode ter também o domingo, agora no dia 17 de março, Montpellier versus Paris Saint-Germain. Montpellier, Paris Saint-Germain, às 16h45 e às 17h, Atlético do Madrid versus Barcelona. Portanto, galera, não perca tempo, tá? Se inscreva, faça um depósito, usa aí o meu código promocional, Palmeiras, né? Palmeirense 1x, de novo, Palmeirense 1x, tá? Você vai ter a dobra do seu depósito. Se você depositar 50, você recebe 100 e vai ter, né? Prêmios de bônus até 300 dólares, 1560 reais. Olha só que beleza, cara. Ao clicar no link do comentário fixado aí no canal, tá? No vídeo. Você apoia o canal, me dá a oportunidade de fazer mais vídeos pra você, cara. Siga o link, cadastre-se, faça o seu palpite pro vencedor. Seja vencedor fazendo o seu palpite vencedor, beleza? 1xbet. Então, galera, vamos pro vídeo aí, né? É esse final de semana, vamos ter aí jogos decisivos dos campeonatos estaduais, né? O Palmeiras joga com a Ponte Preta na Arena Barueri pelas quartas de final do Paulistão. Lembrando que vai ser sábado às 18 horas esse jogo, tá? O Palmeiras busca vencer o jogo, né? Quem, Palmeiras e Ponte Preta, quem tem que vencer, né? Não tem o segundo jogo. Palmeiras vencer, passa. Se a Ponte Preta vencer, passa. Se tiver empate, vai pros pênaltis, né? Então é complicado. Esse negócio de pênaltis pro Palmeiras não é boa lembrança, né, cara? Então, a Ponte que vem de derrota aí pro Santo André, mas como o Agua Santa empatou com o Corinthians, a Ponte se classificou, tá? E o Palmeiras vem tranquilo no campeonato, né, cara? Venceu o Botafogo por 1x0 no último jogo. Gol do Rony, né? E vai ter aí a vontade de jogar em casa porque tem a melhor campanha do Paulistão, né? Mais uma vez, de novo, o Palmeiras que é a melhor campanha do Paulistão, tá? Então, Palmeiras e Ponte, campeonato paulista, quartas de final. O árbitro é Luiz Flávio de Oliveira. Os assistentes é o Fabrini, Bevilacqua Costa e Ítalo Magno de Paulo Andrade. O VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, tá? O jogo vai passar no Paulistão Play e na Gazete TV. Só na Gazete TV no YouTube, tá? As possíveis escalações, né? Palmeiras de Weverton, Mike, Murilo, Luan e Piqueireis. Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, Engri, Hendrick e Flaco Lopes, tá? E a Ponte Preta com Pedro Rocha, Castro, Luiz Raquim e Nilson Júnior, Igor Inocencio, Emerson Santo, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso. Iago Dias e Gê. O treinador lá da ponte é o João Brigatti, tá? O setorista do Palmeiras, né? Deu um palpite aí, né, cara? A equipe palmeirense é favorita nesta partida e está embalada para conseguir o tricampeonato paulista. Palmeiras deve partir com tudo para cima da ponte e conquistar a vaga sem maiores dificuldades. Palmeiras 2x0. Eu também acho que o Palmeiras passa 2x0 e vamos que vamos, né? Beleza? Vai lá, Verdão! Passando a falar aí do Flamengo, né, Nicolás de la Cruz, né, cara? Fazendo sucesso no Flamengo, contratação galáctica do Flamengo, né, 16 milhões de dólares. O que foi por isso, né? O que foi de outro? Pode me corrigir no comentário aí. O que foi mais ou menos, né? Eu me lembro era isso, né? Pagou uma multa à vista lá para o River, né? Para trazer jogadorzaço para o Flamengo. Agora ele, o nome dele é Nicolás de la Cruz, né? A gente conhece ele como de la Cruz, né? Sempre falava de la Cruz, de la Cruz. Mas eles que têm uma preferência para ser chamado. Segundo ele, gosta de ser chamado de Nico. Nico. Olha o que ele falou. Nico é melhor. Descobriram meu primeiro nome é Diego. Olha. E perguntaram por que não Diego? E aí o Nicolás de la Cruz, o Nico, está à disposição aí para enfrentar o Fluminense no segundo jogo da semifinal aí do Cariocão. E o Fluminense está com problemas, né? Perdeu dois titulares aí para o jogo. Perdeu o Ganso e o Germancano, cara. O Ganso... Pode ser, ó. O Paulo Ganso deixou o campo na última partida com dores na panturrilha da perna direita e iniciou o tratamento na apresentação. Está entregue à transição, né? Para voltar a treinar. E o Germancano sofreu uma entorce no joelho direito no último jogo. Está em tratamento no CT do Fluminense, lá o Carlos Castilho. Beleza? E o Flamengo tem a volta de Ayrton Lucas e Eric Pulgar. E os dois estão de volta, né? Estavam com problemas físicos, mas não serão problema aí para o segundo jogo contra o Fluminense. E assim o Tite vai ter o elenco praticamente quase que completo, com exceção do Gerson, que está com aquele embrólio no joelho lá, né? E o Tite, pela reportagem do GE.globo.com, não fará mudanças em relação ao time que venceu o Fluminense por 2x0, né? E o reencontro, de novo, neste sábado, às 21h, no Maracanã, tá? Jogaço aí na manhã. Então, tem dois jogos, né? Tem Palmeiras e Ponte Preta, às 18h, na Arena Barrieri. E depois, tem Flamengo e Fluminense, às 21h, no Maracanã, tá? Aquele negócio, né? O Flamengo entra em campo com muita moral, sete vitórias seguidas, nenhuma derrota no campeonato, apenas um gol sofrido, tá? A defesa é a grande força do técnico Tite. E para ser eliminado, Flamengo precisa tomar três gols do Fluminense. Tem que ser 3x0, diferença de três gols. Se o Fluminense fizer 2x0, Flamengo passa. Porque tem a vantagem por ter sido o líder, o primeiro lugar, na fase de grupos aí, do campeonato carioca. E o Fluminense vive um momento conturbado no campeonato. São três derrotas, oito gols sofridos nos últimos jogos, né? E o time do Fernando Diniz aí, o Flu, não venceu nenhum dos últimos 12 clássicos que disputou, velho. É a segunda pior marca da história do clube, tá? É essa reportagem aí do SportNewsMundo.com.br, cara. Olha o retrospecto dos dois, ó. Eles já jogaram 449 vezes. A Flamengo tem uma vantagemzinha aí boa, de 164 vitórias, né? 144 empates e 141 vitórias do Fluminense, né? Flamengo 164, Fluminense 141. Então, Flamengo é o pai do Fluminense, como diz a galera aí, né? Quanto aos gols, foram 644 bolas na rede em favor do Flamengo e 587 em favor do Fluminense. Então, pai do Fluminense, o Flamengo. Vou lá, ficha do jogo. Flamengo e Fluminense, semifinal do Carioca de 2024. Local, Maracanã, Rio de Janeiro. Data, dia 16 de março de 2024. 21 horas horário de Brasília. E o árbitro, escolhido pelos dois clubes, mais a federação. Wagner Nascimento Magalhães. O VAR é Rodrigo Nunes Sá. A partida vai ter transmissão pela Band, TV aberta, pela Band Esportes, que é a TV fechada, e o canal GOLT do YouTube, beleza? Prováveis escalações. Flamengo vai de Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Fluminense vai de Fábio, Samuel, Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli e Ganso. Ganso tá fora, hein? Ganso não vai. Keno, João Alia e Germán Cano também não vai, não tá fora. Essa aqui tá meio mal, essa aqui do Sport News aqui. Mas os dois a gente sabe que tá fora, né? Vamos ver quem que vai entrar, né? Provavelmente o John Kennedy, né? John Kennedy vai entrar. Provável, né? E o setorista do Fluminense, Leandro Azevedo, tá otimista com esse jogo. Ele acredita que o Fluminense terá mais controle do jogo e maior organização em campo. Ai, 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 ai. A performance na partida da ida fez com que muitos torcedores perdessem a fé na classificação. A derrota por 2 a 0 evidenciou mais os problemas no sistema defensivo. No entanto, o tricolor não tem nada a perder e deve usar todas as suas armas em busca da classificação. Vale lembrar que em 23, Fluminense reverteu postar a mesma vantagem no final do Carioca. Dito isto, prevejo uma senhora goleada dos tricolor das laranjeiras. Ai, o cara tá, né? Leandro Azevedo tá falando que o Flamengo perde do Fluminense de 4 a 1, tá? Meu Deus. Meu palpite é 2 a 0 Flamengo de novo, né? Eu já tinha falado isso lá atrás. E o setorista do Flamengo coloca empate aqui o João Sistovic coloca 1 a 1, né, cara? 1 a 1, né? Então, apesar do trauma da virada da decisão do ano passado, acredita que a solidez defensiva do time do Tite será decisiva apesar da qualidade do Fluminense. 1 a 1, tá? E o outro setorista Marco Serlen Marco Serlen do Flamengo ele coloca 1 a 0 para o Flamengo, né, cara? Ao final do ano passado serve de exemplo. Dessa vez, acredito que o forte sistema defensivo seja suficiente para segurar o ataque tricolor. Veja o favoritismo do clube da Gávea. É óbvio, né? Normal, né? E mudando de assunto mudando de assunto notícia hoje aí do mundorubronegro.com que o Flamengo concluiu uma compra e vai ter o maior CT da América do Sul, cara. Ninho do Urubu vai ser gigantesco, né? Eles compraram aí uma área de 35 mil metros quadrados mais ou menos ali que fica do lado do Ninho do Urubu ali juntinho que vão fazer um monte de campo campo de grama campo de, sei lá de barro campo de de sintético tudo para treinamento campo feminino então vai ter o maior CT da América do Sul, velho. Pela reportagem aqui serão 11 novos campos até o fim das obras o que deixará o CT com um total de 20 campos alguns serão feitos em grama natural e outros em gama sintética para atenderem todas as necessidades dos times flamenguistas a informação foi divulgada pelo portal Essência Rubro Negra e confirmada pelo dirigente do Flamengo beleza olha que coisa interessante aí vai maior CT do Brasil meu Deus do céu e outra coisa também uma novidade aí também sobre o estádio da Gávea tá o segundo o diário do Fla.com.br o Flamengo definiu uma mudança importante nesta sexta-feira isso porque vai transformar o estádio da Gávea o clube mudará o local para um moderno estádio boutique que coisa estádio boutique né meu Deus do céu a ideia do Flamengo é o local ter capacidade para duas mil pessoas e além disso fazer reforma nos vestiários instalação dos refletores banheiros públicos pontos fixos para emissoras de televisão e um camarote para dirigente vale destacar que além de toda essa novidade ainda irá criar uma sala de doping no novo estádio e esta portanto seria mais uma mudança importante do Flamengo visando evoluir ainda mais a estrutura parabéns aí vai ter mais um estádio boutique dois mil torcedores e esta de estádio boutique para a Arena Mengão que é a BRB Flasico parece que não lembro se é esse nome mas tem o Zico no meio e BRB no meio diz que o diário do Flamengo.com.br diz que o Landim decide capacidade do novo estádio do Flamengo eita nóis lembrando tem aquele projeto para comprar o terreno da Caixa que fica lá no Gasômetro zona portuária do Rio de Janeiro em torno de 250 milhões de reais custa o terreno então tem todo um projeto para revitalizar o local de fazer a coisa ficar bonita trazer comércio trazer vida para o local lá com o estádio com o entorno vai ser com certeza muito movimentado né cara e o Landim diz que o projeto prevê 92 mil lugares na futura casa do Flamengo né cara lembrando que já tem 700 milhões aí do BRB do banco BRB para ajudar a começar a construir o estádio e também tem mais orçada aí 800 milhões na venda de 10 mil cadeiras a 100 mil reais cada não 8 mil cadeiras a 100 mil reais cada a galera comentou no vídeo de ontem que vão comprar eu fiquei até com vergonha eu falei pô sou pobre mesmo meu Deus fazer o que e a galera compra o cara fez até conta não sei quantos anos quantos jogos no Flamengo já paga beleza tranquilo vamos que vamos então assim lembrando quando concluído o estádio do Flamengo com 92 mil lugares vai ser o maior da América do Sul da América Latina vai superar o estádio do River Plate estádio do River Plate tem 84 mil 567 lugares tá é o monumental de Nunes e aí a arena do Flamengo vai ser bem maior pelo menos quase 8 mil a mais vai tirar o título da argentinada lá dos hermanos né cara que beleza né no mais galera tudo tranquilo espero que tenham gostado vamos que vamos né até o próximo vídeo até o jogo amanhã vamos lá valeu o 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